Para o Diego Souza, com liberdade, hein? Dominou, rolou aqui na esquerda, chegou o Gabriel, tentou, puxou por dentro, perna direita, foi bloqueado na hora do chute, a bola volta, arriscou de primeira, pegou muito embaixo. Autorizada a cobrança, lá vem o Neto, rolou, jogadinha ensaiada para o Gabriel, pegou mal na bola, jogou para fora, mas uma boa jogada ensaiada, o Gabriel chegou em ótima situação ali na frente da grande área para a finalização. Só no Premiere você assiste a todos os jogos do Brasileirão, no próximo domingo tem Santos e Corinthians, em grande clássico a partir das 4 da tarde, vem de novo o esporte, tenta o passe por dentro no Gabriel, devolveu, Diego Cássio! Para a velocidade do Luca, está meio isolado aqui na direita, o time tenta chegar, vai passando o Marloni, ele rolou para o outro lado, no Rodriguinho, cabe o tiro, vem a batida, pegou muito embaixo. Mas foi a primeira chegada do Corinthians, é a primeira finalização do Corinthians neste chute do Rodriguinho, você está revendo aí. Aqui tem um detalhe, né, o Belete, o esporte sobe muito para marcar aqui no ataque, ou seja, quando o Corinthians tem a bola, ele tem espaço aqui nas costas do zagueiro, nas costas do meio campo, para o contra-ataque, né? Vem embora para o campo de ataque o Samuel Xavier. Aí tocou no Ruiz, o Ruiz está impedido, né? Só que o Ruiz saiu da bola, olha o cruzamento, o Diego Cássio! Cássio faz a defesa! A verdade é que o Bandeira foi mal demais, né? Porque a hora que a bola é lançada para o Ruiz, repare, o Ruiz está impedido, ele dá o impedimento, só que o Ruiz não vai na bola. Foi muito bem dessa vez o Juiz, né, porque o Juiz deu sequência. Diego Souza quase fez o gol de cabeça, o Cássio operou um milagre. Outra vez o Neto Moura, vai arriscar? Bola para o Marloni, vai tentando encarar ali a marcação, Léo Príncipe passando, Marloni traz por dentro, vira todo o lance, linda a bola, Giovani Augusto tentou mais um corte, mais um drible, a batida para fora! Pega embaixo da bola, ela sobe, mas chegou o Corinthians! Em boa jogada do Marloni, olha que bela visão de jogo ele teve, olha para achar o Giovani Augusto lá do outro lado, livre. Giovani tentou se livrar ali da marcação, acabou chutando por cima da trave. Vai terminar o primeiro tempo aqui na Arena Corinthians. O passe lá na frente, Gustavo, olha só, ajeitou de cabeça, boa bola para o Marloni, vai chegar na linha de fundo, olhou para a grande área, fez o corte, trouxe para a perna esquerda, lançou, toque de cabeça! Gol do Corinthians! Rodriguinho! Dois minutos do segundo tempo! E o Gustavo já participou, hein? Ele ajeitou a bola de cabeça, mas a grande jogada foi do Marloni, olha o toque do Gustavo, o Marloni corre, repare que a zaga fica preocupada também com o Gustavo, ela chega no Rodriguinho, que livre, sem marcação, desvia lá no cantinho, abre o placar para o Corinthians aqui na Arena! Boa, bola para o Rodriguinho, rapaz, meteu no meio das pernas do Neto, girou para a chegada do Léo Príncipe, cabe o tiro, ele preferiu lá na direita com o Marloni, lá vem cruzamento, bola na grande área, bateu o Léo Príncipe! Gol do Corinthians! Léo Príncipe! Nove minutos do segundo tempo! O garoto que veio da base, ele começa a jogada pela direita, depois desse lindo lance do Rodriguinho, olha o Léo Príncipe chegando, ele vê o Marloni lá na direita, lançou e foi para a área, e chega livre ali pelo meio, para de primeira dar um tapinha na bola e jogar no canto! Léo Príncipe, o Corinthians amplia, 2x0 o Belete, e de novo a assistência do Marloni! Faz o corte, Camacho, Marloni está pedindo lá na direita, Camacho vai fazendo o filo, abriu o espaço, cabe o tiro, pegou mal na bola! Segunda alteração que faz o esporte no jogo, lá vem a bola, a hora do desvio! Gol do Corinthians! Viu só o zagueiro! Aos 16 minutos, faz o terceiro gol do Corinthians! Festa para o zagueiro na cobrança do escanteio, ele se antecipa ali no meio dos jogadores, e desvia de cabeça para marcar o terceiro gol, a bola ainda deu uma beliscada no travessão, 3x0 o Belete! Partiu o Marloni por cobertura, meteu a bola para fora! O Riccieli chegou por dentro, boa bola, Rogério arriscou, Cássio! A bola passou, ele chegou a tocar na bola, é escanteio, um foguete do Rogério, hein? Nem tocou na bola, conforme ela chegou, ele bateu! Cássio ainda chegou a raspar na bola, escanteio para o esporte! Você está revendo aí, ó! Foi a segunda alteração do Corinthians, cada time... Ô, Magrão, meu garoto! Que garrancho é esse? A bola ficou com o Gustavo, ele tenta inverter lá do outro lado, veio de primeira! Meteu na arquibancada o Giovanni Augusto! Por exemplo, ganhado o América hoje à noite! Olha a bola do Rogério, lá vem cruzamento, desvio para fora!